Música Recua News Rural já está começando, seja muito bem-vindo. E olha, você sabia que o Brasil exporta quase um milhão de toneladas de frutas por ano? Mas no primeiro trimestre de 2020, melão, uva e manga registraram queda nas exportações. Por outro lado, a maçã, o abacate e o limão tiveram um crescimento. Nos três primeiros meses de 2020, o Brasil exportou mais de 234 mil toneladas de frutas. Se comparado ao mesmo período de 2019, houve uma queda de 2% no volume. Os valores exportados também ficaram menores do que no ano passado, cerca de 8%. Para Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas, O segundo semestre deve compensar essa redução. Em relação a valor, nós exportamos 168 milhões de dólares, 8% a menos do que o ano passado. Porém, quero dizer a vocês que o forte das exportações de frutas são no segundo semestre. Então, nós estamos muito animados para que nós possamos conseguir a meta de 1 bilhão de dólares de exportação de frutas este ano. Sobre a queda nas exportações, o presidente da Abra Frutas atribui a questões climáticas, como as chuvas na região nordeste. Uva, laranja, melão e manga registraram queda nos embarques, enquanto o limão, o abacate e a maçã tiveram alta. A pandemia do coronavírus também influenciou no resultado das exportações, com a diminuição do consumo no mercado externo e a limitação no transporte. Como nós sabemos, as nossas frutas vão nos porões de aviões de passageiros. Como esses voos foram praticamente todos cancelados, nós tivemos uma queda muito grande. Essa fruta aérea nossa representa cerca de menos de 10% do que exportamos. Porém, essa fruta foi relocada. Foi relocada tanto para o mercado interno, como foi relocada para exportações de navio. O comprometimento de todos os envolvidos no processo de produção de frutas é importante neste período. E todos os cuidados estão sendo tomados. Estão sendo sanitizados os ônibus, respeitando as distâncias das pessoas, as câmaras frias, os PECs, enfim. Mas o setor funciona bem. O setor funciona exportando, vendendo no mercado interno, a logística está trabalhando. E nós estamos muito felizes por isso. O Brasil embarcou pouco mais de 116 mil toneladas de carne bovina para o exterior, isso no mês de abril. Um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, em relação a março, os números registraram queda. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o bom ritmo de exportações vem sustentando os valores domésticos do boi gordo e da carne bovina no atacado da Grande São Paulo. Diante do atual cenário econômico, muitos operadores estão negociando com cautela, vendendo e adquirindo novos lotes de animais apenas quando há necessidade. O indicador do boi gordo CPEA, B3, subiu 0,55%, fechando a R$ 199,95 na última quarta-feira. Quanto às exportações, tomando como base o mês de abril, foram embarcados quase 117 mil toneladas de carne bovina em Natura. Apesar desse volume ser 7,6% inferior aos números de março, ficou 6% acima da quantidade exportada em abril do ano passado. Apesar do bom ritmo das exportações, o número de embarques do mês de abril caiu quase 8%. Isso é um bom reflexo para o consumidor que vê os preços da carne bovina caírem no atacado. Os preços caíram porque o consumo diminuiu. Os restaurantes estão fechados. A redução nas exportações também fez aumentar a oferta no mercado interno. Muita carne, pouca procura, preços menores. Aqui, por exemplo, o quilo do colchão mole em janeiro custava R$ 32,00. Hoje, sai em torno de R$ 24,00. Já nos Estados Unidos, o processamento de carne bovina e suína caiu cerca de 40%. E há falta do produto em alguns supermercados. O motivo é que os abatedouros viraram locais de disseminação do coronavírus. As carnes bovina e suína desapareceram das prateleiras dos supermercados americanos. Quando há o produto, a quantidade é limitada para o cliente. Isso porque os frigoríficos pararam e o mercado interno americano está enfrentando uma escassez de carne nunca vista. Os abatedouros viraram locais de disseminação do coronavírus. E as três maiores empresas do setor nos Estados Unidos fecharam várias fábricas. Mesmo com a chegada da chamada Estação da Grelha, o verão no hemisfério norte, quando a produção de carne bovina e suína deveria aumentar, o processamento caiu 40% em relação ao mesmo período de 2019. Até uma das mais populares redes de fast food anunciou a suspensão temporária do tradicional hambúrguer em algumas unidades por falta de material. E mesmo com a crise, por conta da pandemia, o setor agro não para. Em campos dos Goitacazes, o Rio de Janeiro tem produtor rural mudando até mesmo o perfil de produção. O período é de colheita da cana-de-açúcar. A moagem de 2020 vai ser mais longa, melhor para os agricultores do norte do estado do Rio. A Dinaldo é um deles. Ele tem uma propriedade num assentamento de campos. A pandemia da Covid-19 não parou as atividades. O homem do campo também segue as recomendações de prevenção do Ministério da Saúde. E a produção de alimentos segue normalmente. É do campo que sai o alimento para as cidades, entendeu? Então nós temos que estar aqui produzindo. Agora ele está preparando o solo para plantar a impim. Segundo o agricultor, o período para o plantio é de maio até novembro. Pretendo, Deus permitir, mandar a chuva consorciar uma abóbora aí dentro aí, entendeu? Assim que chover, plantar uma abóbora, porque com 90 dias estou colhendo a abóbora, né? Para fazer o sustento, ajuda nos insumos da cana e, em compensação, mandando o alimento também. Segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 15 milhões de brasileiros trabalham em estabelecimentos agropecuários. Em campos, durante todo o ano de 2019, o setor empregou quase 2.800 pessoas, superando a empregabilidade da construção civil. Para auxiliar os pequenos agricultores, a Secretaria Municipal de Agricultura ajuda com o fornecimento de máquinas para o preparo do solo. Denilson sempre plantou cana, mas aos poucos está mudando o perfil de produção. Já adiantou o plantio do aimpim. A lavoura já começou a se desenvolver. Entre os pés, semeou também feijão. Se Deus ajudar a mandar chuva para nós, daqui a 50, por um dia, eu estou colhendo ele. A ideia é para consumo, mas se der bom, se Deus fizer, nós vamos seguir em frente. O agricultor pretende colher o aimpim em janeiro de 2021. Todas as etapas de plantio e também de cultivo foram programadas, até mesmo para conseguir melhor preço pelo produto. E o aimpim colhido aqui vai ser comercializado não só em campos, mas também em outras cidades, da região dos lagos e na capital do estado. O aimpim chegou a R$ 25,00 a caixa. Hoje, eu não sei, presta R$ 13,00, por aí. Agora, mesmo assim, é negócio. E com o fechamento das escolas, companhias de São João da Barra, no Rio de Janeiro, compram a produção rural que iria para merenda escolar. Mais de uma tonelada de alimentos agora vão para instituições de caridade. No campo, fartura e produtos fresquinhos. As caixas lotadas seguem direto para os caminhões. Os agricultores, que antes atendiam exclusivamente a merenda escolar, agora têm a chance de agradar novos paladares, numa grande corrente de solidariedade. Para o nosso grupo, principalmente, foi muito interessante. Porque você sabe que o agricultor, ele trabalha com sacrifício. Então, cada oportunidade que a gente tem, a gente abraça com todo carinho. Com a suspensão das aulas devido às medidas de isolamento social, mais de uma tonelada de produtos poderiam acabar desperdiçados. Para chegar à cidade, o projeto solidário das empresas de São João da Barra adquire e encaminha gratuitamente os alimentos para as instituições. A ideia é que realmente possamos auxiliar, de fato, produtores rurais, mantendo sua produtividade, garantindo uma renda mínima e a dignidade da pessoa do campo. Ao mesmo tempo, apoiar as instituições filantrópicas na sua missão e apoiar as pessoas, esse contingente de pessoas cada vez maior que necessitam do básico. A Casa Lar de Débora atende, em média, 100 famílias carentes de campos. Desde a chegada da pandemia do coronavírus, manter a mesa farta é cada vez mais difícil devido à queda das doações. As verduras e legumes serão servidos em pratos de sopa. São várias opções saborosas. Da seleção ao preparo, cada ingrediente recebe muitas pitadas de carinho e amor ao próximo. Diversos beneficiados estão até abaixo da linha de pobreza. Salvar vidas é a missão que motive e forma um mundo melhor. Na verdade, é uma satisfação muito grande, porque isso aqui para a gente é um trabalho. É um trabalho gratuito, onde a gente sente que é a gente que está recebendo. Quando a gente trabalha, faz a caridade, quem está recebendo somos nós. A falta de chuvas e a pouca disponibilidade da mandioca na roça reflete na comercialização do produto. Dá só uma olhada. De acordo com informações apuradas pelo CPEA, o clima seco dificultou bastante o avanço da colheita de mandioca em praticamente todas as regiões que trabalham com a raiz tuberosa. Além disso, alguns produtores estão diminuindo o ritmo de trabalho no campo, adiando assim a comercialização da colheita atual. Os agricultores estão na expectativa de aumento nas cotações mais à frente, já que as lavouras do segundo ciclo estão com pouco rendimento. A demanda industrial continua baixa. Na última semana, o preço médio da tonelada de mandioca nas fecularias foi de R$ 310,70, uma queda de 1,6% frente ao período anterior. Lembrando que todas as matérias que você acompanha aqui na Recoa News estão também no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar o youtube.com.br Recoa News. Se inscreva no canal para ficar ligado e conectado com a gente. O plantio de cebola já começou no interior de São Paulo. O repórter Rodrigo Ziviani foi até uma propriedade na cidade de Monte Alto para saber como estão os trabalhos em meio à pandemia do coronavírus. E olha, há muito otimismo por lá. A previsão é de uma safra até maior do que a do ano passado. A cebola separada aqui abastece mais de 30 redes varejistas no país. A plantação em Monte Alto começou com os avós do Danilo, que vieram do Japão na primeira metade do século passado, em 1939. Meu pai nasceu aqui. Onde nós estamos gravando agora, meu pai nasceu nessa área. Metade da área de 80 hectares é ocupada por cebola. Um memorial ajuda a contar a história desses imigrantes japoneses. As fotos, objetos e até um livro escrito pelo avô, o precursor, fazem parte do acervo. De lá para cá, já são 82 safras. E o negócio da família cresceu. A produção deste ano deve ser 30% maior que a anterior. A gente tem uma produção hoje de 300 hectares, aproximadamente, no total. Nós plantamos hoje 85% da nossa safra em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Monte Alto a gente mantém aqui até por questões de raízes, né? E esperamos aí esse ano produzir aproximadamente 25 mil toneladas de cebola. Monte Alto representa a menor parte. O cultivo está concentrado no Triângulo Mineiro. O preço anda meio salgado. R$ 3,00 o quilo na roça e quase R$ 5,00 no supermercado. É porque a oferta da cebola diminuiu. A colheita em São Paulo, Minas e Goiás começa no meio do ano. E aí o consumidor vai ter cebola mais barata. O que importa é cuidar bem da plantação. Deste lado aqui fica o canteiro de mudas. Depois de um mês, mais ou menos, essas mudas são transplantadas para o lado de cá. E o que chama a atenção é a quantidade. São mais de 400 mil plantas por hectare. E uma curiosidade, elas são plantadas à mão, uma a uma. A colheita também será manual para não machucar a cebola. O Danilo adianta que a explicação está no solo. Existem algumas tecnologias, mas a característica da nossa cebola ainda não deixa mecanizar totalmente. Porque ela ainda machuca, né? Uma cebola de pouca casca, pouca proteção. Para abastecer supermercados, foi preciso comprar cebola do sul do país, onde a safra está no fim. E também da Argentina e do Chile. É só até a colheita do lado de cá começar. A empresa tem 50 funcionários na Entre Safra. Número que quadruplica depois. Todo mundo de máscara para se proteger do coronavírus. Nesses quatro anos, é a primeira vez que você tem que trabalhar de máscara? É, a primeira vez. Como é que tem? Ah, aí a gente tem que manter a norma, tudo certinho. Chega a ser um pouquinho desconfortável, dá aquela sensação de sufocamento às vezes? Ah, parece, mas você acostuma, acaba acostumando. A pandemia até agora só prejudicou a venda da cebola grande, mais consumida por restaurantes, que continuam fechados. As restrições por conta do novo coronavírus podem ter reflexo no consumo geral lá na frente, por causa da queda na renda do consumidor. Mas o Danilo mantém o otimismo. O agricultor é o cara mais otimista do mundo, eu acho. Mas eu, a gente sempre tem a perspectiva de ser remunerado pelo trabalho nosso. Hoje, atualmente, a gente não tem produção nossa, mas os preços estão interessantes. Só que a gente tem a expectativa de quando começarem as safras de São Paulo, Minas, Goiás e o Nordeste com mais força, que esse preço dê uma caída. Mas que continue remunerando de uma maneira justa a gente. O Ministério da Agricultura publicou na semana passada, no Diário Oficial, a instrução normativa que proíbe a manutenção, comercialização e uso de vacinas contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. O Estado junta-se ao Paraná no projeto de ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país. A medida conta com apoio e participação dos setores público e privado nos estados envolvidos. O Fundo de Defesa da Citricultura divulgou essa semana a estimativa da safra de laranja 2020-2021. E a previsão é de uma diminuição de 25% em relação à safra anterior. Os números que nós temos hoje são extremamente significativos. Nós temos hoje 364 mil hectares de laranja, nos quais são cultivados 174 milhões de pés de laranja. Isso nos permite uma produtividade melhor por hectare. Mas, entretanto, a safra desse ano, comparada com o ano que vem, ano passado, desculpe, são 287,76 milhões de caixas. Isso mostra que nós estamos em condições de atender o mercado com um produto de qualidade cada vez melhor. E nós temos um ponto fundamental a destacar nesse momento. Vamos começar a safra. O período de colheita será estendido até o próximo ano. Então, passaremos por todas as etapas da própria previsão da pandemia. E garantindo ao produtor, em função da organização já existente nos setores produtivos, qualidade de vida e segurança do trabalhador. O número desse ano, da estimativa, é um número de 287 milhões de caixas, cerca de 25% inferior à safra anterior e 12,5% se a gente comparar com a média das últimas 12 safras. Realmente é uma quebra significativa em função das condições, principalmente climáticas, que foram adversas e atípicas nesse ano que se passou. Durante um pronunciamento sobre a estimativa da safra de laranja 2020-2021, o presidente do Fundo de Defesa da Citricultura, Louro Ival Carmo Mônaco, também destacou a nova realidade da citricultura e o consumo da laranja. A citricultura brasileira, particularmente a de São Paulo e Minas, ela vive numa nova situação em que o número de plantas existente, ou o número de hectares de laranja, mantém ao seu lado uma reserva legal de mais de 30%. Esse é um ponto extremamente importante. Além disso, um aspecto fundamental é o comportamento em relação a esse período de crise da pandemia. Nós temos encontrado, na verdade, uma resposta ao consumo de laranja, mostrando que ela, mais do que uma commodity, ela é um produto, é um alimento de qualidade e que deve ser expandido em toda a sua extensão. Organizações do setor agropecuário vão poder se inscrever para a premiação Selo Mais Integridade, edição 2020-2021, até o dia 3 de agosto deste ano. O prazo terminaria no dia 1º de junho, mas foi prorrogado pelo Ministério da Agricultura. O Selo Mais Integridade é uma forma de comprovar a prática de requisitos de empresas e cooperativas do setor agro. É uma forma de afirmar que o negócio segue códigos de ética e conduta. A inscrição é feita pelo próprio site do Ministério, o endereço é esse que aparece agora aí na sua tela. E o arroz está mais caro no campo. Segundo informações do CPE, o grão aumentou mais de 10% durante o mês passado. Indo na contramão do esperado para o período da colheita, as pesquisas do CPE apontam que o preço do arroz em casca registrou um aumento significante em abril. O indicador Exalc Senar Rio Grande do Sul registrou um aumento de 10,21% no acumulado do mês, fechando a R$ 57,22 a saca de 50 quilos. Essa alta tem a ver com a necessidade de compra das indústrias para atender a demanda dos mercados interno e também externo. Vale ressaltar que, de acordo com as informações do IBGE, esse repasse dos custos da produção já está chegando aos poucos no mercado varejista. É um reflexo que deve ser notado pelo consumidor final já nas próximas semanas, mesmo que numa menor intensidade. A gente já falou diversas vezes aqui no Recua News Rural sobre a estiagem no sul do país. No estado de Santa Catarina, pelo menos 40 cidades já decretaram estado de emergência. A seca na região ocorre desde o ano passado e afeta a agricultura. Já são 120 municípios em atenção, 27 em alerta e 20 em estado crítico. Destes, 40 decretaram situação de emergência e já sofrem com abastecimento, principalmente no meio rural. Nossa equipe visitou a propriedade do Geraldino e do Miguel, na cidade de Biguassu. A família trabalha na produção de hortaliças há mais de 20 anos. Por causa da falta de chuva, o prejuízo já é grande. A alface é 25 dias, 30 para colher, entendeu? Mas isso aqui já está há dois meses, vamos dizer, aqui, né, Geraldino? Se não olhar no calendário... Em dois meses ela não desenvolve, ela some para dentro da terra. No sul do estado, os mananciais estão abaixo do nível normal, prejudicando principalmente a produção de arroz. Essa estiagem é considerada a mais severa dos últimos anos aqui no estado. Situação semelhante à de agora só aconteceu em 1978 e 2006. Os volumes estão fora da normalidade desde o segundo semestre do ano passado. E as condições até junho não são animadoras. É um mês que se espera pouca chuva no estado, então às vezes dois, três eventos podem trazer a chuva para a média. Mas no trimestre essa chuva ainda deve ficar da média abaixo. O governo do estado autorizou a perfuração de poços artesianos para atender o abastecimento humano e animal. Mas é preciso seguir algumas regras. Ele está afastado do perímetro urbano. No entanto, quando a secretaria receber esse pedido, vai passar por uma análise. Então vamos analisar a real necessidade dessa pessoa de estar utilizando essa água, de estar perfurando esse poço. De que forma? Vamos avaliar se a concessionária de água tem condição de atender, se o município já decretou o estado de emergência. A Secretaria Executiva de Meio Ambiente também repassou orientações importantes para as prefeituras e concessionárias responsáveis pela distribuição de água. Temos municípios em todas as regiões sendo afetados. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E olha, tem produtor apostando no pastejo rotacionado para melhorar a qualidade e produtividade no leite. É que a técnica garante uma melhor proteção do solo, assim como a fertilidade da área. Os animais são da raça girolando e ficam separados em piquetes. O sistema é o de pastejo rotacionado. O pastejo rotacionado tem a vantagem de você aproveitar a área com maior número de animais, você produzir uma forragem de boa qualidade, com maior digestibilidade, maior teor de proteínas. E além disso, o pastejo rotacionado promove uma proteção do solo. Ele aumenta a matéria orgânica do solo, ele melhora a fertilidade do solo. O produtor trabalha com dois tipos de capim, o tífton e o mombassa. O tífton, que é uma pastagem estolonifra, tipo grama, ela é mais baixa e eu uso ela mais para animais jovens. E eu tenho essa pastagem do mombassa, que é uma variedade do pânico máximo e que ela é mais alta e eu uso para os animais adultos, que ela tem uma produção de matéria seca grande e matéria verde, naturalmente, grande e promove um bom consumo e uma ótima qualidade de valor nutricional. O resultado do sistema de manejo rotacionado, junto com uma alimentação balanceada para o gado, a gente consegue perceber aqui, na sala de ordenha. Nessa fazenda, cada animal produz em média 22 quilos, enquanto a raça produz uma média de 15 quilos por animal. Todo o resultado das práticas de manejo, do trabalho com a mão de obra, com a alimentação, a genética, tudo resulta aqui dentro da sala de ordem, que é aqui que sai o leite, que é o produto comercializado no dia a dia da fazenda, de onde sai o retorno. Aqui, todo o conforto é proporcionado aos animais. Ao todo, são 100 vacas em lactação. Hoje, as pesquisas têm mostrado que quanto mais conforto você fornece ao animal, mais retorno ele te fornece. Então, é justamente isso. Nós temos a prática de molhar o animal antes da ordenha e depois ventilar, que essa ventilação vai causar a evaporação da água que está na superfície corporal do animal e retira calor. E o animal se sente muito mais confortável e ele retorna aqui dentro da sala de ordem. A biomassa feita a partir da banana pode fortalecer a imunidade. Sabendo disso, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a Ipagre, resolveu produzir o material pensando em instituições de caridade. Dá só uma olhada. A fruta, antes de ficar madura, tem amido, que ainda não se transformou em açúcar. E ao passar por um processo de cozimento, vira biomassa. É aí que o alimento ajuda, e muito, na imunidade. Ela é um alimento pré-biótico e ela tem uma amido resistente, que a gente fala, que é um fortalecimento, né? Torna-se saudável a microbiota intestinal. Então, o nosso intestino estando saudável, que é o local onde nós temos a absorvição das vitaminas, sais minerais, tudo que é essencial para o nosso corpo, quando o nosso intestino está bom, está saudável, ele produz mais a imunidade, né? Nos deixa mais saudáveis. Como a Ipagre de Itajaí tem plantios de banana e em Joinville tem um curso que ensina a fazer receitas com biomassa, a ideia acabou acontecendo. Fazer biomassa de banana e doar para as entidades. Em Itajaí, a primeira doação, 20 quilos, foi para um centro geriátrico na Praia Brava. O objetivo é fortalecer a imunidade dos idosos, que estão no grupo de risco da Covid-19. A nossa preocupação é que os 55 idosos que hoje a gente atende estejam bem nutridos, com a imunidade reforçada, e essa foi uma alternativa, mediante tantas propriedades nutritivas que hoje a gente tem estudos comprovando, que a biomassa fornece. São desenvolvidas várias receitas, desde pães, bolachas, brigadeiros, bolos, massas de todos os tipos, né? A tradicional pesca da tainha no litoral catarinense já começou. Desde o dia 1º de maio está permitida a pesca de arrasto, que é feita de forma artesanal na beira da praia. E os pescadores já estão se preparando para tomar cuidados redobrados nas embarcações devido à pandemia do coronavírus. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o repórter Oswaldo Sagaz. Nas praias de Santa Catarina, pescadores já se preparam para a safra da tainha deste ano. Na Barra da Lagoa, em Florianópolis, um dos ranchos está quase pronto. Enquanto isso, os pescadores trabalham na manutenção dos barcos. Para este ano, o otimismo é total para uma boa safra. Na realidade, a tainha depende de tempo, né? As condições climáticas que fazem com que ela venha aqui para o norte. Mas estão com boa expectativa. No sul tem bastante notícia de peixe já, né? Na região sul do Brasil. E eu acredito que vai ser uma safra muito boa este ano. Este ano, o governo federal publicou cedo as normas para a safra de 2020. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabeleceu as cotas de captura, criando a autorização de pesca complementar especial, que traz as regras do limite das embarcações e as medidas de monitoramento no sudeste e sul do Brasil. A cota máxima de captura para este ano será de 627,8 toneladas para a frota de cerco traineira, com cota individual de 50 toneladas. Já para a frota de emalha anilhado, a quantidade máxima é de 1.196 toneladas para operar no mar territorial do sudeste e sul, sendo que toda a produção deverá ser desembarcada em território catarinense. São três modalidades diferentes para a captura da tainha. A safra da rede de praia, o arrastão de praia, essas embarcações, elas não são motorizadas. Nenhuma embarcação que trabalha com a rede de arrasto de praia não são motorizadas. São as embarcações a remo e essas são a pesca artesanal. No dia 15 de maio, nós temos a embarcação motorizada, que são artesanal. É esse modelo de embarcação que está aqui. E no dia 30 de maio, começa a pesca industrial, que são aqueles barcos de pesca industriais. Então, são três modalidades diferentes que façam uso da safra da tainha. A safra da tainha este ano, no litoral catarinense, vai ter um diferencial. É que os donos de ranchos e de embarcações terão que adotar alguns cuidados necessários em função da pandemia do novo coronavírus. Será preciso usar máscaras e também álcool em gel. O Sindicato dos Pescadores de Santa Catarina vai fiscalizar esses locais e também punir, caso haja necessidade. No rancho do Laurentino, a preocupação é com os pescadores mais velhos. A ideia é evitar que eles frequentem a praia todos os dias e redobrem os cuidados com a higiene. É uma pesca tradicional, então eles gostam de participar desse evento. E a gente também não vai deixar de trazê-los para a praia, porque já está no sangue a pesca da tainha de arrastão, né? No ano passado, a temporada da pesca artesanal da tainha encerrou com números abaixo do esperado. Segundo a Federação dos Pescadores de Santa Catarina, a pesca artesanal capturou 1.157 toneladas. A expectativa era pescar mais de 2 mil toneladas. O preço médio do quilo da tainha ficou em 10 reais. O sindicato chama a atenção para a diminuição dos profissionais do setor. O Estado já chegou a ter 42 mil pescadores. O pescador vai se aposentando e ele não tem um filho para substituir aquela lacuna. Então a pesca no Brasil já está migrando para a extinção. Eu acredito que tem que ter uma outra forma de tentar, de o governo poder induzir o trabalhador na área da pesca, porque a pesca é um local de trabalho altamente perigoso e os filhos não querem seguir a função do pai. E o isolamento social não paralisou as atividades da Horta da Escola Técnica Agrícola Estadual em Campos, no Rio de Janeiro. Mesmo com as equipes reduzidas, variados produtos livres de agrotóxicos são cultivados por professores e alunos voluntários. Os alimentos vão direto da terra para a mesa de alunos e famílias carentes. Verduras prontas para serem colhidas. Produtos orgânicos cultivados sem o uso de defensivos. A Horta fica dentro de uma escola técnica agrícola estadual em Campos, no norte do estado do Rio. Mesmo neste período de isolamento social, quatro professores e alunos voluntários estão cuidando da área. Esse projeto é a prática dos nossos alunos. Eles praticam e exercitam aqui tudo o que eles veem em sala de aula, de forma teórica. A gente teve uma Horta ano passado de 700 metros quadrados, que já foi uma vitória imensa. E esse ano a gente ampliou para 2.500 metros quadrados, com uma diversificação de produtos e um trabalho excepcional, tanto dos nossos alunos quanto dos professores da área técnica. 2.500 metros quadrados de policultivo, de mais de 50 variedades de hortaliças, espécies frutíferas, feijão, mandioca e até ervas medicinais. Thalita é uma das estudantes que faz parte do projeto. As aulas estão suspensas há quase dois meses, mas nem por isso os alunos deixam de obter conhecimento das técnicas que são aplicadas no local. A gente está vindo aqui fazer o nosso trabalho com o número reduzido e a gente sempre que vem aqui fotografa tudo e manda para os outros alunos através do WhatsApp, de um grupo. Aí lá a gente tem a discussão, até mesmo de algum problema que pode surgir aqui, de pragas e doenças, e depois isso é passado pelo blog da FETEC, que a gente faz as trilhas de aprendizagem, que a gente chama. E tudo isso é passado como uma rede de ensino, de aprendizagem, para tudo que a gente tiver dúvidas, os alunos podem mandar mensagem e podem compartilhar junto com os professores qualquer dúvida. Quase 200 alunos dos ensinos fundamental e médio participavam das aulas na horta. Conhecimentos ensinados na sala de aula, mas também aplicados de forma prática. Estamos trabalhando com o número reduzido, dois professores e mais dois alunos. A FETEC liberou a gente para esse trabalho, porque a gente não podia deixar todo o investimento que nós fizemos aqui. A gente está desde janeiro preparando essa área, então a gente não podia deixar. Todos esses conhecimentos vão levar não só para a profissão deles, mas também para a vida. A área é toda cultivada de forma natural. Aqui não é permitido o uso de agrotóxico. A pulverização, por exemplo, é feita com urina de vaca diluída em água. A urina serve como repelente de insetos, também dá um controle na lagarta, que a gente tem o problema aqui da lagarta do cartucho no milho. E também a urina serve como fertilizante, ela possui nutrientes que a planta precisa, nitrogênio, fosfotos e potássio. E a gente vai fazendo o máximo aqui para a gente não usar nenhum tipo de insumo químico, ou então agrotóxico. Durante este período de quarentena, os alimentos são colhidos e estão sendo doados para alunos e famílias que precisam. O funcionamento da horta, tudo que é colhido, a gente entrega para os alunos que estão trabalhando, sem contato, quem está trabalhando na escala faz a colheita, deixa para que o aluno que tem interesse venha buscar. E a gente está fazendo doação também. Vamos se aventurar na cozinha com uma receita típica goiana? Bom, hoje o chefe Tiago Coletas vai ensinar o tradicional empadão goiano, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Para seis empadões individuais, os ingredientes são 3 colheres de banha de porco, 3 colheres de margarina, 1 ovo, 1 xícara de leite, 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de fermento, sal a gosto, 300 gramas de frango picado, 300 gramas de linguiça fina, 1 pote de palmito, 300 gramas de queijo fresco ou mussarela, 100 gramas de azeitonas verdes sem caroço, 2 tomates frescos ou em lata, 2 cebolas, 1 lata de ervilha, 1 lata de milho verde, 2 ovos cozidos. Para fazer a massa, a gente vai adicionar, uma bacia, a farinha, mais ou menos meio quilo, a manteiga, a banha de porco, o leite e um ovo. A gente vai mexer essa mistura, até ela ficar homogênea e não grudar na mão. Nossa massa já está homogênea, então agora a gente vai adicionar, adicionar o fermento e o sal a gosto. A gente volta a sovar mais um pouquinho. Nossa massa já está bem sovada e agora ela vai descansar 30 minutinhos. Nesse tempo agora a gente vai fazer o recheio. Em uma panela grande a gente vai colocar um fio de óleo e vai começar a fritar primeiro o frango, temperando com um pouquinho de sal. Quem quiser colocar uma pimentinha do reino, pode colocar também. O frango começou a tomar uma coisinha, a gente vai adicionar a linguiçinha, a cebola e o bacon. O frango, o bacon e a linguiça já deram uma dourada e agora a gente vai colocando os outros ingredientes. Vamos colocar o milho verde, colocar a ervilha, o ovo, a azeitona e o palmito. A gente refoga mais um pouquinho. E por fim a gente coloca o tomate picadinho. Vamos deixar o nosso recheio descansar um pouquinho e a gente pica um pouquinho de cheiro verde. O recheio vai esfriar, enquanto isso a gente abre a massa e prepara para ela ir para o forno. A gente vai untar a nossa forminha com manteiga. Quem não tiver uma forminha pequena do empadão, pode fazer uma forma de torta mesmo. Pode fazer uma torta grande aí com a massa que vai dar certo também, vai ficar muito bom. A gente vai abrir a massa, deixar ela não muito fina, tá? Senão ela racha. Já colocamos a massa dentro da forminha, então a gente vai colocar o recheio. Pode caprichar no recheio. Colocou o recheio, a gente finaliza com o queijo. Vamos tirar o excesso e fazer uma tampa para empada. Colocamos a tampinha e tira o excesso novamente. Nosso empadão já dourou? Tá pronto. Recoa News Rural de volta, lembrando que Sebrae e Embrapa realizam um levantamento para mapear as tendências online no campo. O estudo pretende identificar quais tecnologias estão sendo usadas no planejamento agropecuário. O Sebrae, em conjunto com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, está realizando um levantamento online sobre tendências, desafios e oportunidades em agricultura digital. Atualmente, os agricultores que atuam nos pequenos negócios rurais têm como principal gargalo o uso da tecnologia no setor. A pesquisa vai beneficiar os produtores rurais também no uso das tecnologias de monitoramento de processos produtivos, seja o monitoramento de solos, colheitas, pragas e doenças, comercialização de seus produtos e até na área ambiental, como o Cadastro Ambiental Rural. Hoje, as pequenas propriedades representam entre 80% e 85% do setor agropecuário. Sensores, imagens de satélite, programas de computadores, aplicativos de celular, vantes e drones fazem parte do levantamento. A pesquisa está no ar no site da Embrapa e no site da Agência Sebrae de Notícias e vai ficar no ar até maio com a consolidação dos resultados na primeira quinzena de junho. Agricultores da região sul do país estão se adaptando ao período atual. Pra não perder clientes e produtos, muitos estão apostando em cestas orgânicas. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Oswaldo Sagaz. Preocupados em manter seus clientes abastecidos neste período, muitos agricultores optaram por iniciar ou incrementar esse serviço durante a quarentena. O Bruno, que mora na região sul de Florianópolis, entrega suas cestas com produtos orgânicos todas as quintas e sextas-feiras. Esse aqui é um exemplo de uma cesta média na qual a gente entrega para famílias que solicitam esses produtos. E realmente, agora nesse momento de crise, de isolamento social, a demanda tem aumentado bastante. A gente tem recebido muita procura, clientes novos. No sítio da Luciane, são produzidas dois tipos de cestas com produtos orgânicos. As entregas acontecem a cada 15 dias e atendem consumidores da capital e também da cidade de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí, com os produtores locais de cada região. São 14 famílias envolvidas que hoje produzem muito alimento saudável, nutritivo, para todas as famílias que precisam, que nos buscam, que procuram mudar a sua alimentação e ter uma vida melhor. As experiências se multiplicam por todo o Estado e provam que crises como essa podem abrir oportunidades interessantes. Para muitos agricultores que entregavam alimentos para a merenda escolar de suas cidades, essas entregas agora têm sido uma alternativa. No Oeste, a família Pagliari está precisando produzir mais para dar conta das entregas. É que mais cidades da região estão querendo os seus produtos. E o bacana é que o próprio cliente que monta a sua cesta. A gente está fazendo as entregas normalmente e tomando todos os cuidados possíveis que a gente pode ter. Não podemos deixar o produto estragar na lavoura e nem os nossos clientes ficarem sem o produto entregue na casa. Bom para o consumidor e melhor ainda para os agricultores que conseguem manter uma renda. A cooperativa que representa os agricultores do sul catarinense comemora as boas reservas. Nós tivemos um aumento significativo de clientes e de entregas em domicílio. E assim nós unimos quem produz com quem consome e ao mesmo tempo fortalecemos a agricultura familiar. Usando a internet, a Adinacy, que é do Planalto Norte do Estado, reserva seus pedidos. A comunicação com os clientes tem dado certo. Foi muito rápida a divulgação, tanto é que hoje estamos com em torno de 100, 110 cestas entregas já. A Ipagre é quem coordena esses agricultores que estão na produção e venda estilo teleentrega de alimentos orgânicos. Uma iniciativa para manter as famílias em casa, mas sem que falte alimentos essenciais para as refeições diárias. Nós vamos agora para São Carlos, no interior de Santa Catarina. Por lá, uma família produz absolutamente tudo o que consome. O sítio virou até propriedade modelo. E acredite, tudo é livre de agrotóxico. A reportagem é do Diego Antunes. Um lugar onde a natureza consegue seguir o seu curso normal. plantas das mais variadas espécies dividem o mesmo ecossistema. Esse de 6,5 hectares foi totalmente modificado através das mãos da família Kern, que de uns tempos para cá resolveu apostar na produção de orgânicos. O primeiro exemplar só foi semeado para tratar os sérios problemas de saúde que Dona Zuleika teve logo após a primeira gestação. Até um dia meu marido sugeriu vamos tentar mudar de hábitos alimentares para ver se não melhora esse teu estilo, essa tua saúde. E daí a gente começou a trazer plantas, fazer os nossos próprios alimentos. E quando viu, eu estava melhorando de saúde. Deu resultado. Em pouco tempo, o sítio da família se transformou em uma propriedade modelo, onde o foco é o estímulo à economia sustentável. Praticamente tudo o que a gente enxerga foi plantado por eles e cultivado sem nada de agrotóxico. Além do plantio e da produção, tudo funciona de forma integrada. Desde a horta em forma de mandala com um galinheiro construído no centro do canteiro até um horto medicinal com mais de 85 espécies catalogadas através de uma parceria com o Movimento das Mulheres Camponesas e a IPAGRE. E daí todas as companheiras que precisarem de uma planta, que quiserem trocar, a gente sempre faz um trabalho de troca também. Segundo ela, o local é como uma farmácia natural, onde se consegue tratar a maioria dos problemas de saúde com plantas que qualquer pessoa pode ter em casa. Há quanto tempo que não entra um medicamento na sua casa? Olha, já faz bastante. Eu sempre falo alguns médicos aqui do poço que a gente não chegou nem a conhecer. Além de produzirem praticamente tudo o que consomem à mesa e no dia a dia, a família também comercializa mudas, sementes e alimentos para ajudar na renda mensal. Receitas que acabaram sendo adquiridas com o passar do tempo através do conhecimento de casa e cursos ofertados por entidades ligadas à agricultura familiar. De um tempo para cá, a família também passou a trabalhar com turismo rural. Por isso, transformou o antigo galpão para armazenamento de materiais numa espécie de praça de alimentação. As mesas, os bancos, tudo foi extraído aqui da propriedade. E é um atrativo a mais e acaba sendo também uma oportunidade de ganho para eles que acabaram mudando e adquirindo esse novo estilo de vida há mais de duas décadas. É muito legal de trabalhar com pessoas. A gente sempre vai aprendendo. Você não sai viajar, mas o mundo vem. Por exemplo, a gente já recebeu muita gente de São Paulo, do Norte, Rio Grande do Sul. Vem muita gente. Agora, olha só essa imagem. Uma cidade foi invadida por um rebanho de ovelhas. O vídeo, que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, mostra dezenas de ovelhas andando tranquilamente pela rua. Os animais seguem o pastor. Parece que eles aproveitaram que a cidade está vazia por causa do isolamento obrigatório imposto pelo governo. esse registro vem da Turquia. Recoa News Rural está terminando aqui. Muito obrigada pela tua audiência e também pela tua companhia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho